A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com licença, eu quero falar Não, não pode ir para o trabalho Então, você pode me ensinar Com licença Com licença O que é? Com licença, você sabe que você pode fazer um trabalho? É bem legal, você pode fazer um negócio? Com licença Com licença Então, vamos para o preparo Então, espera um pouco Então, o dinheiro, você pode? Você pode me enviar, então Não pode ir para o dinheiro Entendi Então, eu pedi! Com licença, você pode ganhar! Sim Você pode ir para o ensino Com licença Com licença, você pode fazer? Com licença 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 O que é isso? Qual é o jogo? Uma vez R$50,00... O que é isso? Tudo bem. O que é isso? Então, vamos lá. É interessante. Vamos lá. O que é isso? 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 É isso aí. O que é isso? 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 Então, vamos lá. Então vamos lá. Agora vamos lá. Estai grande. O que é isso? E aí O que é o que eu vou fazer aqui? E aí 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 De novo. É o final. Eu vou começar a começar o Cadondas. Ok. Um descanso. Vou começar o Cadondas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. É o lugar dela. E este lado! Sim, vamos lá. Também é o seguinte lugar. Eu quero ver. É isso aí. Eity. Ok, vamos lá, o próximo é o outro. Eu não estou do que falar, mas eu não estou indo também. Já estamos com o suficiente para fazer isso. Eu não estou realmente à esquerda. Eu acho que é pra fazer isso. Eu já estou indo para o lugar quando você vai me ajudar. Eu vou ver se por aqui o que vai ajudar você para fazer isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou em direção disso aqui o que eu vou. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, então. Você tem que ir? Deixei, o que você tem? Você tem que ver o jogo do primeiro. Eu sou um filho da cidade. Vamos jogar no jorna? Como é o jorna? Então, como é que você está aqui? Você vai fazer isso? Uma vez R$50,00... O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. ... �도... É melhor! O que é esseulado? Ok, vamos lá. Ah, tá, 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 tá. Não, não é. É o lugar aqui. Já entrou. Vamos lá. Agora é o lugar. O que é isso? Daí, o personagem da Liga. Tá bom! Vamos lá. Vamos lá. Agora metemos o protocolo de tomas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não, não é o que vai. Não vai, não! Você pode jogar com um bolo? O que é isso? O que é isso? Como é que você está com o meu tempo? É o meu tempo. Vamos fazer isso? Você está fazendo isso. Ok, ok. O que é isso? Você não tem nada. Com licença. Como é que você está fazendo? Você vai continuar? Eu já vou terminar. Você não tem trabalho. Você não tem nada. Sim. Não tem nada. Não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Não está tudo. Não tem nada. O cuatro quer que você tenha medo de você, igual que você fica. o fornecer